Começa agora o programa do MPLA. MPLA com o povo rumo à vitória. Boa noite. Este é o nosso último programa do Tempo de Antena de Televisão. Agradecemos imensamente pela sua atenção. O nosso muito obrigado. Depois de amanhã, dia 23, Angola acrescenta mais uma bela página à sua história. Dia de Festa da Democracia, da Liberdade e da Cidadania. De Cabinda Ocunen, o candidato do MPLA, João Manuel Gonçalves Lourenço, foi ao encontro do povo. Em todas as províncias, todos foram saudar o futuro presidente de Angola. O MPLA espalhou a Festa da Democracia com caminhadas e memoráveis atos políticos de massas. João Lourenço recebeu também o apoio de artistas, autoridades tradicionais e líderes religiosos. A consagração final aconteceu em Luanda num grande comício. Dia 23, Angola vai votar 4, vai votar MPLA e João Manuel Gonçalves Lourenço para presidente da República. O seu voto é muito importante para chegarmos à maioria qualificada. No dia 23, vota 4, vota MPLA, vota João Manuel Gonçalves Lourenço. Chega cedo e vota certo. O meu apelo ao voto vai para o partido MPLA, partindo de uma perspectiva histórica que ressalta a proteção que o MPLA deu ao povo angolano ao longo do tempo de guerra pela independência, a luta pela liberdade em tempos de guerra, a defesa e proteção do povo angolano. Enfim, todo o seu percurso histórico leva a apelar a votar no 4, a votar no MPLA, a votar em João Manuel Gonçalves Lourenço, candidato a presidente da República. João Lourenço, meu marido, é uma pessoa bastante calma, é muito sereno, mas muito responsável e perfeccionista. Ele gosta de fazer, gosta de fazer bem e sempre com muita responsabilidade. Com todos nós apoiarmos, ele vai conseguir continuar a levar o país a bom termo, rumo ao progresso, rumo ao desenvolvimento, ao bem-estar de todos os angolanos. Cidadãos angolanos, agradeço-vos terem nos recebido em vossas casas, através da rádio e da televisão, para que lhes apresentássemos o programa do MPLA para os próximos cinco anos. Pedimos o voto de todos para o MPLA e para o seu candidato, João Manuel Gonçalves Lourenço. Todos os votos são muito importantes para cumprirmos as nossas promessas de fazer Angola entrar no novo ciclo. Uma vez eleitos, vamos trabalhar seriamente para acelerar o desenvolvimento econômico e social de Angola. Todo o nosso esforço será voltado para fazer a economia crescer e gerar os empregos necessários para os nossos jovens, assim como prestar melhores serviços de educação, saúde, saneamento, entre outros. Vamos enfrentar com coragem a corrupção e a impunidade, através de um grande pacto nacional com toda a sociedade. Vamos formar uma equipa de governação, na qual os critérios principais serão a competência e a seriedade. Um homem certo, no lugar certo. Esses são compromissos credíveis que eu assumo em meu nome e na base da linha política do MPLA. Peço que votem no número 4 do boletim de voto, no MPLA e no seu candidato a Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço. Angolanas e angolanos, aceitem uma saudação do MPLA e do seu candidato. MPLA com o povo Roma Vitória. Hoje e no futuro, todo mundo é uma perla. Me sinto seguro, todo mundo é uma perla. O partido da memória, o partido que tem história, o partido da vitória. Hoje e no futuro, todo mundo é uma perla. Me sinto seguro, todo mundo é uma perla. O partido da memória, o partido que tem história, o partido da vitória.